Oi, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia para você que nos acompanha. A gente vai falar daqui a pouco, Elivaldo, da situação das estradas piauienses. E olha que com algumas chuvas que começam a cair ali na região de Serrasa, região sul, complicações em rodovias estaduais aqui no nosso estado para comprometer, inclusive, o escoamento da safra. Mas o que o próprio Aui, que já é anunciado há alguns meses pelo governador Wellington Dias, comandado pelo secretário de Fazenda, Rafael Fonteles, tem de previsão de investimentos para essa área? Nádia, são rodovias de responsabilidade do governo do estado, são PIs, rodovias estaduais. Essa que já teve um transtorno muito grande no escoamento da safra, no início da safra, 392, entre Currais e Baixa Grande do Ribeiro, volta a ter uma outra intercorrência severa e numa fase importante, que é quando chegam os insumos para o plantio da próxima safra, fertilizantes, defensivos agrícolas, como também até sementes. Pois bem, essa estrada ou essas estradas lá do Cerrado, elas estão mais relacionadas a operações de crédito fora do próprio Aui. No caso, o FINISA, que é aquela operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, que chegou a ser embargada por ações em providências tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A operação de crédito já foi liberada a um planejamento para o assaltamento, a melhoria da rodovia. Porém, o próprio Aui estabelece numa operação de crédito de pouco mais de R$ 100 milhões, junto ao BRB, que é o Banco Regional de Brasília, mas está relacionada a revitalização das rodovias estaduais, as demais rodovias que estão aí no cronograma do Governo do Estado para a reposição de asfalto, já estão com muitos buracos, vida útil do asfalto já bastante comprometida. São muitas que estão ocorrendo aqui no Estado do Piauí e que esse recurso poderá dar um bom pontapé inicial para a revitalização da rodovia. A recuperação total, Nádia, beira aí os R$ 400 a R$ 500 milhões, ou seja, é muito dinheiro para o Governo do Estado dispor-se rapidamente. Também é a situação que está aí. Porém, tem que buscar exatamente esses recursos aí. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes dessas rodovias, mas olha só, a situação é essa aí, essa é a situação de momento. Aí a descida da Serra das Laranjeiras é um ponto assim... Você vê que é bem cortando ali o paredão mesmo. É, é essencial. Então chove, todo o pavimento é removido pela força da água, não tem ainda o planejamento de drenagem, então o que terra mais solta vai todo embora. Bom, está aí então o que pode acontecer aí com investimentos a médio, imagino o prazo, médio ou longo prazo. O presidente Jair Bolsonaro, a gente vai já entrar no assunto de eleições, não é ainda eleições, mas o presidente que está sem partido desde que saiu do PSL, depois das divergências internas do partido, agora já sinaliza que vai assinar uma ficha de filiação. Nádia, ontem nós comentamos no Jornal do Piauí com o Joelson Jordani sobre o futuro partidário do presidente da República, Jair Bolsonaro. E um partido que tem crescido bastante, o prestígio no Palácio do Planalto, é um ex-partido do próprio presidente, quando era deputado federal, o Progressistas. Voltando às origens. Seria, no caso, voltando às origens. Eu conversei sobre esse assunto ontem à tarde e continuei agora pela manhã com o senador Ciro Nogueira, que aí aparece numa foto recente ao lado do presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília. E ele informou que não há nada definido quanto à filiação. Não está ainda na agenda do presidente da República a definição partidária, até porque há muito tempo para isso. Estamos aí no meio de uma campanha eleitoral municipal e o Brasil aí vive essa turbulência toda em razão da pandemia do novo coronavírus, em razão de programas que o governo precisa fazer decolar como renda cidadã, as reformas que estão aí engatilhadas, mas não ainda saíram efetivamente do papel ou do planejamento, como a da tributária e a administrativa. Então, é muita turbulência hoje para colocar a questão partidária na agenda do presidente da República. Agora, seguramente, que o progressista estará à disposição do presidente para, se for o caso, retornar às fileiras do partido e disputar a reeleição em 2022 no partido ao qual ele já foi filiado. É um partido que está bem próximo ao presidente nesse momento. Mas e o Aliança Brasil? O Aliança Brasil é um projeto que ficou pelo caminho. Mas não vai ser retomado e o presidente não iria para esse novo partido? Dificilmente. É uma exigência muito grande, mesmo sendo o presidente da República, parece que sai um pouco do radar político do presidente a formação de um novo partido, que se perdeu aí pelo caminho. Hoje, os aliados do presidente estão aí dispersos em várias legendas. Eu imagino que é esperar a eleição municipal, ver como vai ser a virada do ano no aspecto político, o mapa político do Brasil, para que os aliados mais próximos do presidente possam definir ou auxiliá-lo na definição do futuro partidário. Hoje, por exemplo, o presidente tem uma ligação muito forte com o Patriota, até o PSL, que saiu aí com um litígio muito grande, a desfiliação, já busca uma reaproximação. Então, muita coisa ainda deve acontecer até que ele se defina partidariamente. Bom, isso tudo de olho é 2022. Mas a gente também está de olho, é claro, não pode ser diferente. Nas eleições de 2020, a melhor cobertura é aqui na Cidade Verde.